O chefe da Casa Militar da Assembleia Legislativa, Coronel Norberto Souza Filho, e o assessor jurídico da Primeira Secretaria da Mesa, Vinícius Ouriques, entregaram na tarde desta quinta-feira, na Casa da Agronômica, a notificação ao governador Carlos Moisés da Silva pela admissibilidade do segundo processo de impeachment em tramitação, aprovado na terça-feira, dia 20 de outubro. Em seguida, todo o processo foi protocolado oficialmente no Tribunal de Justiça para os próximos encaminhamentos. O processo, que pode causar o afastamento do governador, possui mais de 8 mil páginas divididas em 48 volumes e se refere à compra dos 200 respiradores pulmonares da empresa Vegamed e a tentativa de contratação do Hospital de Campanha de Itajaí. Após a entrega da notificação, o próximo passo será a formação de um segundo Tribunal Especial de Julgamento, que vai analisar esse segundo pedido de impeachment. Caberá ao Tribunal elaborar e votar um parecer pelo acatamento ou não da denúncia e posterior julgamento dos membros envolvidos.